O canal é parceiro da loja TG Games. Clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo galera e dessa vez vamos começar aqui as nossas dicas de fato, né? Em Der Asendragen. Pois é galera, vamos lá começar logo com essas dicas. Vamos ver se eu coloco duas por dia, tá? Eu acho que duas tá de bom tamanho, não preciso correr muito com as dicas. É o que eu já falei para vocês, né? Vamos tentar trazer devagar, numa boa, para trazer bem feito e para que vocês possam entender, tá? Então não vou correr muito com as dicas não, vou deixar para aprender legal. Depois que eu já souber as dicas decorado de caba-rabo, aí sim eu vou começar a trazer. E para começar eu quero já trazer aqui o easter egg mais fácil da maioria dos mapas, que é como ligar a música. Nesse mapa aqui a gente vai ter que ativar três teddy bears. Dá para escutar, viu galera? Se vocês estiverem andando pelo mapa, dá para escutar um barulhinho assim típico desses teddy bears. Um barulhinho meio... eu não sei como fazer esse barulho para vocês entenderem, mas tem como escutar assim, dá para saber onde está. Mas enfim, ainda assim eu vou mostrar aí para vocês as três localidades. Lembrando que essas localidades são fixas, então não vão mudar, tá? E o primeiro que eu separei aí fica logo saindo da sala de spawn, naquela parte central ali, subindo as escadas, que só libera aí depois de ligar a energia. Pois é, assim que você entrar, só virar à esquerda, você vai ver uma luz piscando e logo aí na frente vai ter o primeiro teddy bear. É só apertar X ou quadrado que a gente consegue ativar esse primeiro aí. Agora o segundo teddy bear eu vou mostrar até de uma maneira bem tranquila aí para vocês. Saindo de onde eu acabei de ativar um teddy bear vai ter uma porta à direita, é só entrar nessa porta que a gente vai para outra área do mapa. No caso aí a gente vai ter que atravessar uma ponte inteirinha até chegar numa salinha ali e tal. Até o carinha que eu estou usando aí, se não me engano é o Nicolai, ele fala que era onde o Richtofen dormia e tal. Então é mais ou menos por aí, você vira à esquerda, vai ter uma cadeirinha, em cima dessa cadeirinha sentadinho lá, bonitinho, vai ter mais um teddy bear e é só ativar normalmente. O terceiro e último teddy bear vai ficar lá na área do foguete dentro de um caminhãozinho, de uma caminhonete que tem lá, tá galera? Para ir para a área do foguete você vai ter que pegar o teleporte para lá, tá? Pelo menos a primeira vez. E a partir daí, se você ativar aquele círculozinho que tem ali no chão, é possível vir por aqueles bagulhinhos que faz a gente pular e voar pelo mapa. Infelizmente eu não lembro o nome agora, né? Eu tenho que decorar direitinho essas paradas também. Enfim, depois que você ativar aí o terceiro teddy bear vai começar a tocar a música, tá galera? Seguinte, não sei se eu vou deixar a música aí rolando, eu vou renderizar duas versões desse vídeo, uma com a música e a outra sem. Vou tentar fazer o upload da versão com a música. Caso dê tudo certo, vocês estarão escutando a música agora e eu vou finalizar o vídeo e a música vai continuar. Se me der algum problema de copyright, infelizmente vai ser encerrado assim que eu parar de falar, tá? Então já fica aí avisado. Se continuar aí é porque deu tudo certo e se não continuar é porque me deu problema de copyright. Então é isso galera, se gostaram não esqueçam do like e do favorito para dar aquela velha força e é isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!